Música Bem, nós estamos aqui na Encartes, iniciamos recentemente um programa de incentivo à cultura de renda-renascença. Estamos aqui com algumas alunas do curso de renda-renascença. Pode mostrar. E esse curso, ele pretende capacitar, em média, 25 mulheres, 25 novas rendeiras, que darão início a um polo produtivo de renascença aqui na região do Arari. Aqui é a primeira peça de uma de nossas alunas, Rosana, essa aqui. Ela conseguiu concluir os sete primeiros pontos e, a partir de agora, a gente vai começar a etapa de produção de peças. Esse programa, ele tem como meta uma feira de renascença que acontecerá no mês de setembro, aqui em Araripina, com as rendas confeccionadas por essas alunas que iniciaram esse programa de renda-renascença, esse projeto de renda-renascença. Esse é um projeto aprovado a nível de Estado, da Lei Paulo Gustavo, e esse curso é totalmente gratuito para essas mulheres que se cadastraram, que se inscreveram, para aprender a renascença. E em setembro, graças a Deus, teremos uma produção única aqui de Araripina, para mostrar para a população, para a região, para o Estado de Pernambuco, que estamos começando uma nova cultura, que é uma nova arte, né? Que é a renda-renascença aqui no sertão do Ararip. Eu sou a Eliane, sou daqui natural, daqui de Araripina. Eu fiquei sabendo desse curso através de Flau César. Eu vim assim por curiosidade, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei. Assim, para mim, eu tenho muita dificuldade, porque assim, é um curso que você tem que ter muita paciência, que você tem que ter muita concentração. Por um lado, eu achei bom, porque assim, eu estou treinando a minha mente para ela ficar mais concentrada, ela ficar menos acelerada, né? E assim, a turma é muito boa, tem muito gente aprendendo, um ajuda a outro. E para mim é uma honra, é um privilégio poder estar participando desse curso, que deveria ter muito mais gente, principalmente você aí que está em casa, que está sem fazer nada, fica só vendo na vim, botando besteira na cabeça. Convido para vir participar desse curso. Você aqui vai ficar bem concentrada, você vai ficar mais relaxada. Sua mente vai trabalhar melhor e você vai ter uma experiência nova. É uma experiência nova, toda aprendizagem é válida. Me chamo Consuelo, sou daqui de Araripina e eu sou apaixonada por Renascença. Tenho a maior vontade de aprender e Socorro me avisou desse curso e eu achei bem interessante, estou adorando, realizando o sonho também que eu tinha, que era aprender a Renascença. É muito bom, a turma é maravilhosa e eu estou muito satisfeita. E aí É muito bom, a turma é maravilhosa e eu sou apaixonada por Renascença. É muito bom, a turma é maravilhosa e eu sou apaixonada por Renascença. A turma é maravilhosa e eu sou apaixonada por Renascença. É muito bom, a turma é maravilhosa e eu sou apaixonada por Renascença. Transcrição e Legendas Pedro Negri